E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera, é o seguinte, hoje eu tenho péssimas notícias, como vocês viram aí, acabou de sair um episódio de VisionCraft, o mundo tá ficando maneirão, guardem aquelas imagens, porque foram as últimas daquele mundo, tá galera? É, infelizmente, eu saí, vocês viram aí, né, no último episódio que eu saí e eu deixei areia lá na fornalinha, né, pra fazer os vidros e tal, pra gente cobrir a nossa escada, e eu deixei o videogame ligado, eu deixei, porque demora, né, vocês sabem que demora pra fazer o vidro, e aí eu fui no shopping agora com a minha namorada e acabou a força aqui, não sei o que houve, eu sei que quando eu desliguei, quando eu cheguei, o videogame tava desligado, tá galera? E beleza, liguei o videogame, recriou lá tudo, e a hora que eu fui entrar, tava dizendo que o jogo não poderia ser, que não foi feito o save, e que o mundo tinha sido corrompido, né, que o save do jogo tinha sido corrompido, eu tentei de todas as formas aqui tentar recuperar, mas não teve jeito, galera, foi... o mundo foi pro caralho, essa que é a real, eu não sei o que houve, quando eu cheguei o videogame tava desligado, e simplesmente a gente perdeu, o cavalinho natural, o bioma, o navio, que a gente demorou tanto pra construir, e galera, eu não sei, eu tô bem triste na real, sério, tipo, era uma série que eu não gostava de Virgin Craft, eu comecei aqui no canal, comecei a gostar de fazer, eu sei que tem um pessoal aí que não gosta, mas é uma série que é legal, cara, sabe, a gente passou muito tempo aqui pra construir as coisas, e agora, de uma hora pra outra, perdi tudo, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou entrar aqui no jogar, ó, aqui ficava meu mundo, embaixo do tutorial, ficava o Virgin Craft, que era meu mundo, então, foi excluído, tá, é, então, não tem o que fazer, galera, infelizmente, eu não sei, eu falei agora, agora mesmo, perguntei pra vocês no Twitter o que vocês querem, se vocês querem um Virgin Craft ou Reinício, mas aí a gente vai continuar, episódio 31 vai ser o Reinício, como se fosse uma temporada nova, deu merda e, sei lá, tipo, deu Walking Dead, todo mundo morreu e, sei lá, gente, eu tô perdido, eu tô, eu tô, eu tô bem triste, na real, é, porque a gente deu uma sorte, tá ligado, nasceu do lado de um bioma raro, tinha a escultura do cavalinho, que era um clássico do Virgin Craft, e, bom, não sei, gente, tô, tô bem triste, na real, não tava esperando por isso, não, eu cheguei em casa aqui animadão, que tinha colocado vários vidros lá pra fazer, e cheguei aqui e perdi o mundo, então, não sei, eu sei que tem um monte de gente, tá, gente, eu sei que tem a galera aí que não gosta do Minecraft, do Virgin Craft, eu respeito, mas é uma série que eu tava gostando de fazer, então, é, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, se vocês querem o, o retorno, do, o retorno não, vai ser, vai ser, vai ser Virgin Craft, o Reinício, episódio 31, tá, a gente parou no 30, vai no 31, recomeçando, a gente vai nascer num outro lugar, vamos começar a pegar pedra, tudo de novo, eu vou chamar alguém pra me ajudar, obviamente, e, eu não sei, eu vou ver com o pessoal o que quer fazer comigo, e, é isso, tá, gente, deixa aqui nos, deixa aqui nos comentários o que vocês querem, e, deixa aqui, vai ser legal, se vocês quiserem que eu volte, eu vou ficar um pouquinho mais feliz, porque, agora, juro pra vocês, eu tô bem triste, tô bem triste, tá bom, gente, então, é isso aí, deixa aqui nos comentários, eu ia soltar um vlog agora, voltou a outro assunto, mas, eu tive que soltar esse aqui, porque, foi uma surpresa aqui pra mim, tô bem triste, foram muitas horas aí, jogadas fora, mas, é isso aí, gente, deixa aqui nos comentários, tá, valeu!